Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, como eu passei no grupo, vamos dar início a novos filósofos que trabalham sobre a ética. Primeiro que nós vamos trabalhar é Kant, Immanuel Kant, o filósofo alemão, que reformulou tudo aquilo que nós conhecemos por filosofia, reformulou tudo aquilo, finalzinho da Idade Moderna, faz ali essa transição, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Até então, nós estávamos analisando a ética a partir das consequências. Quais eram as consequências das ações que as pessoas faziam, quer no campo pessoal, quer no campo da política. Kant vai reformular essa teoria. Primeira coisa, ele vai partir do princípio que a ética deve analisar a intenção das pessoas, não a consequência da ação, mas sim qual foi a intenção que me fez fazer algo. Qual foi a intenção que me levou àquela ação? Kant vai dizer assim, uma ação é boa se a intenção for pura, ou seja, se ela não estiver motivada por nenhum interesse. Não pode haver interesse. Se há interesse qualquer que seja, essa ação, mesmo que a consequência tenha sido boa, mas a ação em si não foi boa. Por exemplo, se você ajuda alguém a atravessar a rua para receber uma recompensa, por mais que isso tenha sido bom, a ação para Kant foi uma ação imoral, porque a sua intenção não é pura. Utopicamente falando, para Kant, o ideal seria se todas as nossas ações fossem puras, se nós não tivéssemos nenhum tipo de interesse. Por isso que a ética kantiana também é conhecida como a ética do desinteresse, ou seja, as ações não podem ser interessadas. E outra questão que Kant, quando nós trabalhamos, é a ética da deontologia, a ética do dever. Kant não está preocupado com a boa vida. Kant não está preocupado em você estar feliz. Para ele, a questão é dever, cumprir as regras, cumprir as leis. Você está sendo ético se a sua intenção for pura e se você cumprir as regras, se você cumprir as leis. Para isso, ele dá dois caminhos. A educação, nós temos que ter pessoas educadas, uma educação familiar e a educação formal, deve levar o ser humano à autonomia. A autonomia para Kant é sempre escolher o correto, o certo, fazer o certo porque é certo. Ah, mas e se eu fizer o correto e me lascar? E se eu fizer o correto e não ficar feliz? E se o correto vai me levar a uma consequência ruim? Não importa. Kant diz, haja corretamente pelo dever. Só é moral aquele que faz e age pelo dever. Por isso que nós temos que nos educar. Por isso que nós temos que chegar a esse estado de autonomia. A razão é escolher sempre o que é correto. Seguir sempre as leis. Então, para Kant, a ética é deontológica. Ética do dever. Fazer o correto por ser correto. E não com a intenção de se dar bem ou se dar mal. É fazer o certo por ser certo. Ah, eu vou fazer o correto porque senão eu vou preso. Não. Aí já não é uma boa ação. Eu vou fazer o correto porque é correto. Não pode ser nem por medo e nem para ter alguma vantagem. Tem que ser uma intenção pura. A minha intenção tem que ser a mais pura possível. Então, essa é a primeira diferença que nós temos das outras éticas. Enquanto as outras éticas analisavam a ação e levaram a felicidade do homem, para Kant, nós temos uma ética do dever, baseada na educação e na autonomia. A capacidade de fazer o que é certo por ser certo, puro, sem nenhum interesse. Qualquer que seja esse interesse. E aí Kant vai trabalhar alguns conceitos dentro da sua moralidade. Que são os princípios da máxima, do imperativo hipotético e do imperativo categórico. Kant vai falar assim. Máximas é subjetivo, é pessoal. São as regras que você coloca para si mesmo. Por exemplo, acordar todo dia às cinco horas. Se você quer acordar em cinco, ótimo. Eu não sou obrigado a acordar em cinco. Essa regrinha vale para você. Para quem a propôs. Somente para a pessoa que a propôs. Ah, eu não quero comer carne. Ok? É um princípio seu. É uma regra de vida sua. Então, isso são máximas. Regras que valem apenas para quem as propõe. Depois, nós temos o imperativo, regras hipotéticas. Ou seja, sob uma hipótese. Que, digamos assim, se você quer ir bem na escola, então estude. Se você quer ganhar a corrida, então treine. Imperativo e hipotético são regras que valem para um grupo de pessoas que tem os mesmos objetivos. E é fácil de identificar. Vai ter sempre C, então. Vai ter esse condicionante, que é uma hipótese. Na hipótese de ganhar a corrida, o que eu preciso? Preciso treinar. Então, se queres ganhar, então treine. Imperativo. Regra que vale para aqueles que possuem os mesmos objetivos. O grupo que tem objetivos comum. Ah, mas eu não quero ganhar a corrida. Então, você não precisa treinar. Fica na sua casa. Isso vale para quem? Para aqueles que querem alcançar objetivos iguais, comuns. E o ápice, o máximo que nós temos da ética kantiana, que é o princípio do direito moderno, que é o princípio da bioética, que reformulou tudo o que nós conhecemos enquanto ética, enquanto princípios. Quem foi estudar direito vai ter que estudar muito Kant. quando ele trabalha a questão do imperativo categórico. Age de tal modo que a máxima da sua ação seja uma máxima universal. O que é isso? Traduzindo, faça com os outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. É o princípio claro. Você, a sua ação vai dar, vai pautar a ação do outro. Se você mente, você está dizendo ao outro que o outro pode mentir. Agora, se você não mente, você está dizendo ao outro, olha, não minta também. Traduzindo, é um princípio básico. Faça com os outros o que eu gostaria que fizesse comigo. Traduzindo, digamos assim. Então, esse é o imperativo categórico universal, válido para todos, sem nenhuma exceção. Não há exceção. É válido para todo mundo. Todos, universalmente. E que é o princípio máximo da ética kantiana. Visa a boa vida? Não. Está buscando a felicidade? Não. Não é isso. Kant, com esse imperativo categórico, ele está buscando que as pessoas ajam pelo dever. Por quê? Porque se você for uma pessoa educada, se você for uma pessoa moralmente educada, você vai automaticamente escolher fazer o que é correto. Vai automaticamente, na visão de Kant, automaticamente a sua razão, a sua intenção, a sua vontade vai estar voltada para fazer o que é o correto. E por ser correto, seguir as regras, seguir as leis, fazer aquilo que tem que ser feito. Então, esse imperativo categórico não vai ser algo imposto a você. Claro, e aí Kant vai dizer, numa sociedade onde não se tem educação moral, se faz necessário regras, leis, imposição. Uma balança. Quanto mais moralidade, menos regra. Quanto menos moralidade, mais regras uma sociedade tem que ter. Então, para Kant, todos nós temos que nos educar para que a nossa intenção seja pura e chegarmos a esse imperativo categórico. Regras que valem para todos. Agir de tal modo que a minha ação seja a base para a ação das outras pessoas. Ou seja, fazer com os outros aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Ok? Então, de Kant é isso. Nos vemos na próxima aula.